A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vim de muito longe no futuro pra te ferir, Barry. Mas esta linha do tempo está toda errada. Então volte ao seu próprio tempo, Flash Reverso Acha que eu não tentei? Seus coleguinhas do regime mataram um dos meus ancestrais Eu estou preso em um paradoxo Não posso mais voltar Mas pelo menos posso te ferir